Meu nome é Alexandre Stanek-Milatti, eu comecei exatamente na Carbocloro, quando a Carbocloro começou. Isso foi por volta de 1962. De lá pra cá fui acompanhando, vivenciando todo o progresso da Carbocloro, e até a inauguração da fábrica, que foi em abril de 1964. De lá pra cá a Carbocloro só tem evoluído, tem crescido, e hoje está chegando a essa potência que é. E agora com uma expansão ainda maior, com a união de mais companhias, mais indústrias. Eu me aposentei da Carbocloro no ano de 2000, e vez ou outra participo de algum evento da Carbocloro.